A gente censurou a revista e depois voltou a trás e entendeu a apuração de como a revista conseguiu. A gente vai mais falar. Você não pode prejudicar a honra de uma pessoa quando há, ouve uma nota oficial da população da República. É dizendo que não tinha conhecimento de nenhum documento, ou foi um exercício de culturologia pela matéria de tudo que já estava na população do Rio, que é a população da República, ou alguém voltou. O ministro participou do Tórum do Rio de Janeiro em Lisboa, ou também estava o ministro Gilmar Mendes, que pariu em defesa do presidente da força, de Estópolis, sobre a abertura do inquérito, criatura que gosta de ser que ele, que é a tática do Supremo, que tem como Moraes como relator. Mendes diz que diz que na atualidade a censura a matéria da revista do Floresta, determinado por Alessandro de Moraes, que considera críticas postas em redes sociais sobre o STF como inadimitível. Ele era referido como pai do pai, ou amigo do pai do pai, ou pessoal do que for, ou amigo do amigo. Nada tem a ver com a atividade que ele deixou na pergunta. Não tem nenhuma referência a atividade feminazônica. O que é que ele se deseja? É uma justificada de um bruxamento, e está enganchado, e o processo de despedicamento do Supremo de Nós não. Isso não é abrigido. Nós não podemos admitir que, daqui a pouco, a organização, que falem parte do instrumento estatal, se torvam em um índice. A Advocacia-Geral da União se manifestou a favor do inquérito aberto por 10 pontos. A Associação Nacional dos Procuradores da República entrou com pedido de suspensão da investigação. A procuradora-geral do STF considerou ilegal que o STF abriu o inquérito, conduziu-lo e depois julgar o suporte do acusado. Mas, para o advogado-geral André Mendonça, o presidente do STF tem a prerrogativa de abrir a investigação quando se trata de defesa das prerrogativas da corte. Ele também reputou o argumento de que o tribunal estaria invadindo a função do acusador, que cabe ao Ministério Público. De Brasília, Gabriela Eitanich. 1,5 e meia. 2,9 e meia. Outro de perfeição, 3,5 e meia. 1,2 e meia. 2,9 e meia.